É um acidente aqui, ó Indo pra Barrolândia A carreta topou na outra lá em cima, ó A outra tá lá em cima, carregada de brita Carreta boiadeira Tá vazia a carreta Muita chuva Aqui é a frente da carreta Acabou de acontecer o acidente aqui, ó Muita boiadeira aí, ó Muita boiadeira